Começamos esse vídeo com as principais notícias do dia, notícias rápidas pra você agora, infelizmente trazendo algumas notícias tristes. Notícia triste sobre o ator Kaique Brito, conhecido por seu papel na novela Chocolate com Pimenta, sofreu um grave acidente na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A cantora Simone, que tem lutado contra o câncer desde agosto do ano passado, iniciou uma nova fase de tratamento com imunoterapia. Ela é uma guerreira, e todos torcemos por sua recuperação. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhe e curta as notícias feitas por aqui, obrigada. O delegado encarregado do caso decidiu não indiciar o apresentador Bruno de Luca após a análise das imagens do acidente. Kaique Brito, infelizmente, não apresentou melhoras significativas em seu estado de saúde e permanece internado em estado grave. A cantora Simone, que tem lutado contra o câncer desde agosto do ano passado, iniciou uma nova fase de tratamento com imunoterapia. Ela é uma guerreira, e todos torcemos por sua recuperação. O cantor Arlindo Moita, que participou do programa The Voice Mais, faleceu em Recife, Pernambuco. Ele tinha 78 anos e lutava contra o câncer. Trazemos aqui também pra você o falecimento do repórter cinematográfico Juarez Lisboa, Rime, asterisco asterisco. Juarez Lisboa, conhecido como Rime, um repórter cinematográfico que trabalhou em várias emissoras, incluindo a Globo, faleceu após complicações de saúde. Ele estava internado em uma UPA no Maranhão. São notícias muito tristes que afetam a televisão brasileira e a cultura do país. Se você valoriza nosso trabalho ao trazer notícias atualizadas, por favor, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos continuar acompanhando as notícias e prestando homenagens a essas figuras que deixaram sua marca no mundo. E não se esqueça que pra fazer dinheiro pela internet tá fácil, basta você acessar o link que disponibilizei abaixo na descrição, até mais!